Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. Há 20 anos a telefonia fixa era o foco da política nacional de telecomunicações. De lá para cá, muita coisa mudou. Surgiram novas tecnologias e os antigos telefones perderam espaço para os meios digitais e a internet. Pensando nessas transformações tecnológicas, o governo decidiu atualizar a política para o setor. A principal meta agora é levar a internet de alta velocidade a todo o país. E a população pode opinar sobre a nova política em uma consulta pública. A modernização da política de telecomunicações, anunciada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Comunicações e Inovações, pretende alinhar a legislação com avanços tecnológicos e universalizar o acesso à internet de banda larga. Para isso, o governo vai ouvir a sociedade, o setor produtivo e as comunidades científica e acadêmica. O objetivo do governo é levar fibra ótica a 40% dos municípios restantes, onde não há conectividade com a internet e melhorar os serviços de telecomunicação e rádio difusão no país. 60% do Brasil, dos brasileiros, já tem esse acesso. Isso é extraordinário. E num momento em que a gente sabe que nós vamos avançar muito, seja com satélites, seja com os táxis, com os novos investimentos, com essa consulta pública. Com a nova política de telecomunicações, o governo pretende também redefinir o uso dos recursos de algumas fontes de financiamento, como o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Existe um fundo de universalização que não se presta a nenhum projeto hoje em dia, porque ele só existe, só tem disponibilidade para a universalização do serviço público de telefonia fixa comutada, que é um serviço que já está universalizado. Então ele precisa ser refeito. Esse fundo de universalização, ele tem que servir para o investimento, para o subsídio, para projetos de investimento em infraestrutura. Além de modernizar o sistema, a ideia é aumentar a competitividade entre as empresas para que o consumidor pague menos pelos serviços. Hoje, no modelo de autorização, no modelo que existe para a banda larga no Brasil, nós temos mais de 6 mil empresas prestando serviço no Brasil todo. E são as grandes companhias, os grandes grupos econômicos, mas também são empresas locais. Então, essa facilidade que esse modelo novo vai permitir, permitirá que no interior do país surjam empresas pequenas, apoiadas pelas políticas de apoio que será dado para elas, para que elas possam promover a internet e a banda larga nos rincões do país. Nós vamos agora ao vivo para o Palácio do Planalto, onde o repórter Pablo Mundim tem informações sobre o saque do PIS-PASEP, que começa amanhã. Olá, Pablo, novamente, boa tarde para você. Olá, Thaisa, boa tarde para você, boa tarde a todos. Amanhã começa a ser pago o abono salarial para os trabalhadores que nasceram no mês de outubro. Os servidores públicos, com inscrições que terminem no número 3, também poderão receber os valores do PIS-PASEP. O recurso, que é liberado pelo Ministério do Trabalho, cumpre um calendário de pagamentos que começou no mês de julho deste ano. Tem direito a receber o benefício quem trabalhou por pelo menos um mês no ano passado, com carteira assinada, e com remuneração de pelo menos dois salários mínimos. Ainda é preciso que o trabalhador esteja inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos. Lembrando que os trabalhadores vinculados ao PIS recebem o dinheiro nas agências da Caixa Econômica Federal ou casas lotéricas de todo o país. Já aqueles vinculados ao PASEP recebem o benefício através das agências do Banco do Brasil. Eu volto com você, Thaisa. Muito obrigada, Pablo, pelas informações. Bom trabalho aí no Planalto. O Brasil vai exportar para o México ovos de galinha que serão utilizados em pesquisas científicas e na produção de antígenos e vacinas, tanto para animais como para humanos. Esses ovos são especiais porque são livres de doenças e de infecções por organismos e parasitas patogênicos. A produção é controlada, feita em avícolas registradas e monitoradas pelo Ministério da Agricultura para garantir a segurança do produto. A expectativa de exportação ao México é de 500 mil unidades já no primeiro embarque. Estão abertas as inscrições para o Conselho Gestor do programa Viva Voluntário. Todos nós conhecemos a solidariedade dos brasileiros nas horas difíceis. O programa vai escolher oito representantes da sociedade civil e oito do setor privado que vão fazer parte do Conselho Gestor do Viva Voluntário. Só podem participar entidades formalmente constituídas no Brasil que desenvolvam ações e projetos sem fins lucrativos baseados em atividades voluntárias. Lançado em agosto pelo presidente Michel Temer, o Viva Voluntário tem o objetivo de incentivar a participação da população em ações voluntárias. O Conselho Gestor é formado por representantes de 16 ministérios, do setor privado e da sociedade civil. Com o lançamento, portanto, deste Plano Nacional do Voluntariado, nós estamos colocando a força do trabalho voluntário a serviço de uma causa das mais meritórias. Na verdade, é a realização, como foi dito aqui, dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Os interessados em participar do Conselho Gestor devem preencher o formulário na internet até 17 de novembro no site do programa. Quem é voluntário sabe que recebe de volta, em alegria, gratidão, amor, muito mais daquilo que doa. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.